Paz do Senhor Jesus, aleluia, eu ouvindo o presbítero Gilmar falar sobre um assunto de escola e eu me recordei muito, estava ali chorando e como sou grato a Deus, por Deus ter colocado alguém no meu caminho. No ano de 1988, adolescente, e eu estudava numa escola chamada Escola Selim José de Salles, e época de adolescente, o presbítero Gilmar bem expôs aqui nesta manhã, adolescente querendo experimentar coisas. E tinha uma adolescente na escola que era diferente. Sabe aquela época que parece que tudo está ao seu favor, o vento está ao seu favor? As meninas mais bonitinhas ao derredor. E tinha uma moça, uma adolescente, que ela ficava sorrindo para mim, de longe. Eu sei que Deus está falando, vai falar com alguém, principalmente com os adolescentes aqui nesta manhã, que a partir de hoje você vai prestar atenção nisso. E essa moça, adolescente, ela ficava só me olhando. E ela ficava sorrindo. Eu saía do banheiro, dava cinco passos, ali estava aquela adolescente. Eu passava por ela, ela sorria. E um dia ela parou para mim e falou assim, Deus tem uma grande obra na tua vida. E ela começou a gastar o seu tempo comigo. Eu sem Jesus, eu falei, puxa vida, essa menina só pode estar muito apaixonada comigo. Eu vou ver até onde vai. Mas cada dia que se passava, ela falava mais de Jesus para mim. Era uma das meninas mais linda, não só da escola, mas do bairro. E ela falava de Jesus com um sorriso, com tanto amor. E eu comecei a correr, a correr, a esconder dessa menina. Até um dia, eu pegava o ônibus do bairro para o centro, para poder ir para o trabalho. E um dia o ônibus estava bem cheio. E quando eu estava no ônibus assim, ela deu sinal no ponto para entrar. Aí eu pensei comigo, hoje ela não fala para mim. Eu estou com um pouquinho de tempo, eu vou descer no próximo ponto. E assim eu fiz. Ela entrou, eu olhei, ela estava lá no final do ônibus, eu estava na frente, dei sinal e desci. Falei, vou esperar o próximo ônibus. Aquele ônibus foi com o adolescente e foi embora. Quando, daí uns cinco minutos, o ônibus de trás vem, eu dou sinal. Eu vou falar aqui diante do meu Deus. Quando eu entrei no ônibus, quem estava dentro do ônibus? adolescente. E ela veio marchando dentro do ônibus com o dedo levantado e dizia assim, você pode fugir de mim, mas você não foge do meu Deus. Ele tem uma grande obra na tua vida e ele vai fazer esta obra. Eu quero fazer aqui um clamor nesta manhã. Adolescente, você seja uma Annelise na sua escola. A última vez que eu fiquei sabendo dessa adolescente, ela já era uma missionária em outro país. Mas, irmão, como que Deus faz isso? Deus faz. Outro dia, eu fui visitar uma família que estava passando uma situação não muito fácil. E Deus falou no meu coração, falar para eles que eles não são somente chamados, mas também são escolhidos. Aqueles que são apenas chamados não entendem isso, mas os escolhidos entendem. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida do presbíto Gabriel, servo de Deus, um rapaz que Deus tem levantado aqui em Curitiba para fazer uma grande obra. Não foi em vão as lágrimas, não foi em vão as orações, não foi em vão. Como ele disse, o tempo não é. Não é tempo perdido. Não importa se é cinco minutos, dois minutos, meia hora, uma hora, duas, se Deus te mandou um abraço e chora junto. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Paz, Senhor.